Abra sua Bíblia em João 21, versículo 15, eu vou falar sobre ardente coração. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas mais do que esses outros? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse, apacenta os meus cordeiros. Pode continuar. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe, pastorei as minhas ovelhas. Pode continuar. Pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito, pela terceira vez, tu me amas? E ele respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Eu acho que vocês podem sentar no banquinho aí, que nós vamos ficar por aqui mesmo, viu? Paulo. Que agorinha, agorinha vai ser agorinha. Em primeiro lugar, nós devemos entender aqui, o contexto e o conteúdo da pergunta de Jesus a Pedro. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. A Bíblia é muito mais um livro de perguntas, do que um livro de respostas. Muitas vezes que você tentar procurar na Bíblia respostas, você não vai encontrar. Porque a maneira de Deus lhe responder, é lhe fazendo perguntas. Para te ter uma ideia, por exemplo, Jó fez uma pergunta a Deus. E sabe como Deus respondeu? Jó, com 75 perguntas. E ao final das perguntas, o Senhor diz, onde é que você estava onde eu fiz isso? Onde você estava quando eu fiz o mundo? Onde você estava quando eu fiz o Leviatã? Onde você estava quando eu delimitei os caminhos do mar? Ao final das contas, Jó disse, bem sei que tudo podes. E que nenhum de seus planos podem ser frustrados. Em outras palavras, Jó está dizendo, não deveria ter perguntado. Se você for analisar na Bíblia Sagrada, preste muita atenção nisso. Você vai perceber que nós temos três categorias de perguntas na Bíblia. E elas têm uma importância muito grande no contexto que eu vou falar aqui. Nós temos as perguntas verticais, perguntas horizontais e perguntas introspectivas. Ou seja, nós temos perguntas na Bíblia que nos levam a refletir a nossa relação com Deus. Ou seja, perguntas retóricas, perguntas que a Bíblia vai fazer, que levará você a refletir como que está a sua relação com Deus. Essas perguntas são chamadas de perguntas verticais. Nós também temos perguntas na Bíblia chamadas de perguntas horizontais. São perguntas que a Bíblia vai fazer, que nos levará a refletir a nossa relação com o próximo. Então, muitas vezes você vai encontrar a Bíblia fazendo algumas perguntas que nos levam a refletir como eu estou me relacionando com o próximo. O terceiro tipo de perguntas que nós temos na Bíblia são perguntas reflexivas. O que elas querem dizer? São perguntas que nos levam a refletir a minha relação comigo mesmo. Por muitas vezes você vai encontrar na Bíblia perguntas que me levará a refletir como eu estou. Vou te dar três exemplos desses três tipos de perguntas. Primeiro exemplo, perguntas verticais. Deus chegou em Adão e disse, Adão, onde está você? Pensa comigo. Será que Deus não sabia onde estava Adão? Sabia ou não? Então, por que pergunta? Na realidade, Deus não está perguntando para Adão. Para ele, Deus, saber aonde Adão estava. É para Adão saber a posição que ele perdeu. O Senhor não pergunta para Adão o que você fez. Ele pergunta para Caim o que você fez. Para Adão, Ele pergunta de onde você saiu. Olha que coisa interessante na Bíblia. Deus não cobra de Adão a morte do filho. Deus cobra de Adão a queda da esposa. E cobra do irmão a morte do outro irmão. Ele não diz, Adão, cadê seu filho? Ele diz, cadê sua esposa? E quando o Abel morre, ele diz, cadê seu irmão? Veja, o pastor, o servo de Deus, ele tem uma responsabilidade pela noiva do Senhor. Mas você tem responsabilidade pelo seu irmão. Cadê seu irmão aqui dessa noite? Aonde está o desviado? Aonde está aquele que se afastou? Aonde está seu irmão? É porque a igreja, a igreja. Não, onde é que está seu irmão? Então agora o Senhor vem para Adão e fala, aonde você está? A resposta de Adão é posição e não condição. Adão vem e diz, eu estou escondido. Ela está relacionada a uma posição que ele perdeu. E não uma condição que ele perdeu. O Senhor está perguntando para Adão, você antes estava comigo. Agora você caiu dessa posição. Agora me responda, onde é que você está agora? Veja, é uma pergunta que já tem a resposta na pergunta. Deus estava levando Adão a refletir a relação com ele que ele tinha acabado de perder. Perguntas verticais. E nós temos muitas na Bíblia. E você deve entender quando for ler a Bíblia, se a Bíblia está te levando a refletir isso. Segundo tipo de pergunta, as perguntas horizontais. Temos aqui um exemplo que eu acabei de citar. Cadê o seu irmão? Ora, será que Deus não sabia e não viu que Caim havia acabado de matar seu irmão? Bom, mas a resposta, ela é mais simples do que a pergunta. Porque ela está na boca de Caim. E mesmo de forma irada, ele responde. Por acaso, sou eu o guardador do meu irmão? Responda você. É. Ele deu a resposta. Agora, diferente da primeira pergunta que é posição, a segunda é condição. A condição de Caim era cuidar do irmão. Agora, nós temos uma pergunta de posição. E elas são perguntas verticais. Que Deus te leva a ver sua posição nele. Reinando em vida. Posição de filho. Posição de amado. Isso é posição. Mas o segundo tipo de pergunta que a Bíblia também nos leva a refletir, são as nossas condições. O que as minhas atribuições. O que eu devo fazer nessa obra. O que eu devo fazer com o próximo. Com a pessoa que eu convido para ir para a igreja. Com o dom que eu recebo. Condição. Qual é a condição? Onde é que está seu irmão? A resposta de Caim, ela sinceramente, sufre Deus. Por acaso, sou eu o guardador do meu irmão? Deus faz aquele joinha cínico de Whatsapp. É. Sim, você é. Pelo menos deveria. Então agora são perguntas que você reflete. A sua relação com o próximo. Terceiro tipo de perguntas em categorias na Bíblia. Agora são perguntas reflexivas. Um exemplo desse tipo de pergunta na Bíblia. É o Senhor vindo para Jacó. Jacó. E pergunta qual é o seu nome? Ó. As ideias. Como assim? Qual é o teu nome? Deus não sabe meu nome? Vejam que nenhuma dessas perguntas. A resposta é para satisfazer Deus. Quando Deus vem para Jacó e pergunta qual é o seu nome. Agora Ele quer levar Jacó a um passado e um futuro. Lembra quem você era. E veja agora quem eu te torno. Você era Jacó. Você era Jacó, trapaceiro. Agora você é Israel. Filho amado. Menina dos meus olhos. Então qual é o seu nome? Sou filho de Deus. Justiça de Deus em Cristo. Filho amado. Agora nós temos uma resposta que suprir. Deus não deu a resposta quando Ele perguntou Jacó. Qual é o seu nome? Jacó deu a resposta. Ele disse Jacó é meu nome. Ele disse era. Drogado era o seu nome. Prostituta era o seu nome. Alcoólatra era o seu nome. Agora o seu nome é. Justiça de Deus em Cristo. Filho amado meu. Menina dos meus olhos. Eu disse te nesses exemplos a nível de introdução. Porque nós temos aqui em João 21 e 15. Três perguntas de Jesus. E o coach acha que descobriu as perguntas. Jesus começa abordando Pedro. A ideia aqui para você entender. É que Jesus vem restaurar Pedro. Depois da ressurreição. Pedro tinha abandonado Jesus. Negado Jesus. Lembra a história do galo? Pedro foi embora. Pediu as contas e disse para Jesus. Não quero mais trabalhar para Jesus. Foi embora. Agora Jesus ressuscita. E a primeira pessoa que ele vai atrás. Taram. De Pedro. Deus é um reciclador. Eu fico maravilhado como ele não desiste. E provavelmente. Veja. Eu não posso falar. Isso é pura hipótese. Não tem como provar isso na Bíblia. Mas se Judas não tivesse se matado. Talvez conhecendo o meu bondoso Senhor. Provavelmente pelas características. Ele talvez teria ido atrás de Judas também. Você nunca vai ver na Bíblia Jesus chamando Judas de traidor. Ou desculpa. De ladrão. Seu ladrão. Você não vê a ofensa de Jesus a Judas. Ele disse. Um de vocês. É o traidor. Ele poderia dizer. Você seu vagabundo. É o traidor. Porque ele sabia. Jesus não ofendia. Era de uma singeleza. De uma empatia. Até com seus inimigos. O seu tom de voz era maravilhoso. Agora Jesus vem a Pedro. Primeira coisa que você precisa entender. Nas três perguntas de Jesus a Pedro. É entender a regrinha básica. Por que a Bíblia me faz perguntas. Em vez de me dar respostas. O grande problema do mundo hoje. É querer ter resposta para tudo. Na internet. Todo mundo tem uma resposta. Todo mundo é médico. Todo mundo é juiz. Todo mundo é não sei o que. Todo mundo tem uma resposta. Mas Deus não faz. Não dá respostas. Ele faz perguntas reflexivas. Ele quer que você pense. A primeira coisa que Jesus faz aqui. É a pergunta de Jesus a Pedro. Deixando na tela o verso 15 congelado. A gente pode pensar que Jesus está repetindo a mesma pergunta três vezes. Mas não está. Jesus vem a Pedro e faz uma pergunta. Pedro. Me amas mais do que a esses outros? Observa que essa primeira pergunta. É diferente da segunda. Que é diferente da terceira. Quando você vai refletir a primeira pergunta. Me amas mais do que a esses outros? Primeira coisa. Jesus não está abordando um assunto sem importância. Porque ele repete por três vezes a pergunta. Veja bem. Meus irmãos. O conteúdo da mensagem de Jesus é o primeiro mandamento. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele prestarás conto. Mais do que isso. Tanto o mandamento dos dez. Que é o de Moisés. Como o de Jesus. Amarás o Senhor teu Deus. De todo o seu coração. De toda a sua alma. E toda a sua força. Você percebe que o conteúdo da pergunta de Jesus aborda. Tanto a velha quanto a nova aliança. Perfeito? Então Jesus vem a Pedro dando um assunto muito importante. Por quê? Sempre haverá uma expectativa de Deus para conosco. Acerca do nosso amor para com Ele. Isso a princípio pode parecer estranho para quem não ama o Senhor. Ou não entende algumas coisas. E Ele pode dizer. Por que Deus quer que eu ame? Ele é um narcisista. É um invertebrado. É um... Sei lá. Um maluco que adora a adoração. Não é nada disso. Você vai entender por que nós necessitamos amar a Deus de todo o coração. E você vai entender que faz mal para nós não amar a Deus de todo o coração. E é para o nosso dano não ter um coração ardente pelo Senhor. Por quê? Assim como um peixe não sabe que está molhado. Porque é da sua natureza está dentro da água. Alguém que não queima pelo Senhor está fora de sua natureza. Vai ficar doente. Terá muitos problemas. Porque ele terá... Ele está desconectado de seu original. Vou te explicar isso de maneira bem simples. Para você entender. Quando perguntaram para Jesus. Qual é o maior de todos os mandamentos? Qual é o principal e o primeiro mandamento? Jesus responde. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Agora veja bem. Nós devemos nos perguntar se esse é o maior mandamento. Por que se fala tão pouco? Significa que amar a Deus do jeito que Ele espera que eu o ame. É o maior de todos os mandamentos. Isso também significa que não amar a Deus de todo o coração. É o maior de todos os pecados. Ou seja, não basta dizer que ama. Qual tem gente que fala assim. Amor. Eu não sou de falar. Não sou de demonstrar. Mas eu te amo. Pai mamãe. Quem sabe o que está no seu coração é Deus. Se você não demonstrar eu não sei não. Não, mas você sabe. Não, não sei. Você tem que falar. Se você não demonstrar e não falar. Eu não sou adivinho. Eu não sou Deus para saber que você ama. Não adianta você falar. Você sabe que eu amo. Não, não sei. Se você não falar eu não sei. Aí só as irmãs digam amém. Olha irmãos. Entenda. Mulher ama ser amada. Com palavras. Quando você está dormindo. Quando você está acordado. Quando você está presente. Porque a mulher é o negócio da mulher ser amada. Então aqui. É para o seu bem amar a sua mulher. Se você não amar a sua mulher. O mais desalmado será você. Olha. O diabo. Não tem esposa por vários motivos. Primeiro. Que ele não sabe dar amor. Segundo. Que ele não gostaria de ter péssimas sogras. Porque uma mulher mal amada. Vai ter mãe defendendo. Vai tocar o terror. Deixa eu falar. Fala uma coisa irmão. A mulher precisa ser amada. Senão ninguém aguenta. Esses dias alguém olhou para minha esposa e falou assim. Como você é tão linda. Tão meiga. Transfira. Eu falei. É porque eu deixo ela linda. Por que você deixa ela linda? Porque eu a amo. Então faz o rosto dela ficar bonito. Você acha que eu vou perder essa? É, eu amo. Por isso que ela fica bonita assim. Porque não existe mulher bela sem ser amada. Bom, a Bíblia já disse isso, né? Que é o coração alegre que deixa o rosto bonito. Então, quem quer ser amada aí? Vamos mudar a pergunta. Você vai fazer a mesma pergunta quanto o Tom. Quem quer ser bonito aí? Agora, presta atenção nisso. Quando Jesus aborda a questão do amor a Deus. É o mesmo conteúdo que eu estou falando. Ame a sua mulher para o seu bem. Está entendendo o que eu estou falando? É para o seu bem. Que você ame a sua mulher. Amém. Nós devemos nos perguntar. Se esse é o maior mandamento. Por que nós damos tão pouca importância nele? Olha a seriedade desse amor. Põe para mim 1 Coríntios 16 e 22. A seriedade de amar a Deus como Deus espera que eu ame. Não é dizer que ama. Há uma expectativa em Deus que o seu amor por Ele seja do jeito que Ele espera. Vou te explicar. Olha o que diz esse texto. Se alguém, lei em voz alta. Que seja amaldiçoado. Uau. A palavra anátema ali é maldito. Veja que coisa interessante. Paulo está dizendo o seguinte. Se alguém não ama o Senhor, é amaldiçoado. Bom. O que Paulo está dizendo é. Se alguém não ama o Senhor, como tem que amar. Não é sair por aí dizendo. Eu amo o Senhor. Porque todo mundo pode falar isso. Agora, que tipo de amor Deus espera que eu tenha para com Ele? Olhe bem para mim, irmãos. A palavra anátema aqui, classificada como abominável ou maldito. Quer dizer o seguinte. É inadmissível em uma relação com o Senhor Jesus. Que ela não seja fundamentada no amor. No amor verdadeiro, bíblico, que Ele espera que eu tenha para com Ele. Não é dizer que ama. Não é apenas não faltar culto. Isso faz parte da expressão do amor. É o amor que queima. É o ardente coração mencionado na Bíblia. Isso quer dizer que se nós tentarmos viver uma relação com o Senhor. Se ela não tiver esse amor que o Senhor tem expectativa que tenhamos por Ele. Ao invés de nos levar a um lugar de bênção. Nos levará a um lugar de maldição. É isso que Ele está dizendo. Quem não ama o Senhor, que seja maldito. Bom, para mim é uma palavra muito verdadeira. Porém digna de aceitação. Vamos tecer algumas coisas aqui interessantes. Primeiro. O motivo da pergunta de Jesus a Pedro. Tu me amas? Jesus não está perguntando algo para ter uma resposta afirmativa ou negativa. Do tipo. Pedro, você me ama? Te amo, Senhor. Jesus não quer ouvir de Pedro a resposta. Essa que é a verdade. Ele já sabe. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A ideia de Jesus aqui não é. Pedro, fala que me ama. Te amo, te amo, te amo. Tipo assim. Não é a esposa recém-casada porque é mulher. Até os 40 anos, ela compete com o marido. Aí vai jogar bola e vai me deixar. Até vai assistir o filme sem mim. Aí vai sair com os amigos e vai me deixar. Quando ela passa dos 40, ela olha para o marido e fala. Não vai sair não. Vai, leva as crianças. Quer dizer, a mulher se descobriu. Quando você chega em casa, ela está com as pernas para cima. Fazer não ir assistindo nada com coisa nenhuma. Dê boas. Alegre da vida. Você vê que ela amadureceu. E o homem também, gente. O homem amadurece com 89 anos. Mulher nasce mulher. O homem nasce menino. Mas seu marido vai amadurecer. Antes de Jesus voltar, talvez. Faz parte, gente. Tem hora que a gente se faz também. Às vezes a gente só quer um colo. Então faz parte da gente se fazer. E quando ele faz aquela cara assim de bravo. Tipo assim. Eu sou o alfa da casa. É o maior menino de todos. É tipo assim. Aí você olha para ele e fala assim. Não precisa fazer essa cara não. Eu sei que você é peduncho. Eu sei o que você quer. A ideia que eu... Quando eu falo assim. Esse motivo da pergunta de Jesus. Jesus não está medindo força com Pedro. Jesus não está dizendo assim. Pedro, fala. Te amo, te amo, te amo. Não. Quando Jesus fala. Pedro, tu me amas mais que os outros. Ele não quer ouvir Pedro dizendo. Te amo. A ideia da pergunta é. Conduzir Pedro. A uma autoavaliação. Se ele realmente diz que ama. E por que, gente? Porque todos nós. De tempos em tempos. Teremos que fazer uma autoavaliação sincera. De como anda o nosso amor por Jesus. Presta atenção nisso. Na realidade, Jesus quer saber de Pedro aqui. Não é se ele ama. É o tipo de amor. Qual é a intensidade? Você me ama? Amo, Diego. Como você me ama? Para a minha filha de sete anos. Você fala. Papai, todo dia, né? Não estou em casa. Você me ama? Te amo, filha. Ela pergunta. Como? Ela está querendo dizer. De que tamanho? Aí eu tenho que falar. Do tamanho do universo. Aí ela dorme. Então a ideia de Jesus aqui não é. Me diga que você ama. Ele quer saber assim. Qual? Olhe bem para mim, todos vocês. Qual é o tipo de amor que você tem por mim? Mas para eu responder isso, eu tenho que avaliar. Então Jesus está levando Pedro a um lugar de avaliação de sua fé. De seu cristianismo. Do que ele acabou de cantar. Dos seus cultos que ele frequenta. Das ofertas que ele dá. Veja. Qual é o tipo de amor que você tem por mim? Então a ideia de Jesus é. Me diga que tipo de amor. Porque são três perguntas. Cada uma é um tipo de amor. Já vou te mostrar isso. Por alguns motivos, Jesus faz a pergunta a Jesus. Pedro, tu me amas? As três perguntas feitas a Pedro. São parecidas, mas não são iguais. Primeiro tipo de pergunta. Tu me amas mais do que os outros? Bom, vamos nos perguntar. Quem são os outros? Jesus está levando Pedro a competir. Quem ama mais a ele? Não. Para você entender isso aqui. Você tem que voltar em João 13, 21. E lembrar da ceia. Isso antes da morte de Jesus. Na noite em que ele é traído. Ele faz uma ceia. E está todo mundo eufórico. Feliz da vida. Comendo com o Messias. Todo mundo ali cria quem Jesus era. E Jesus olha aquela euforia toda. Ele acaba com a graça. Ele fala, vocês estão felizes? Não? Não mesmo? Pô, deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó. Um de vocês aqui vai me trair. Ô gente, qual a graça usando a coisa deles? Imagina você está assistindo o jogo do Brasil e fala assim. Ih, a Suíça vai ganhar. Mas qual a graça? Imagina você está todo mundo de amarelo e chega alguém vestido de argentino. Tem alguém, um engraçadinho na família que sempre faz isso, não tem? Eu sou argentino. Eu torço para a Argentina. Pelé é melhor que Maradona. Tem um do contra ou não tem? Sempre tem. Agora você imagina, Jesus está ali. Está todo mundo feliz. Jesus, gente, é festa. Para que Jesus faz um negócio aí? Fala assim, ó. Um de vocês aqui é traidor. Você imagina aquela cara amarela que todo mundo fez assim. Já imaginou? Hã? Aí começam um a perguntar para o outro. Sou eu, Senhor? Mas que conversa é essa? Não, sou eu, Senhor? Aí o outro, sou eu? Mas que conversa é essa? É você que tem que me dizer. Como assim sou eu? Você não tem certeza se você me trai ou não? Mas no meio desses aí que não sabiam se era ou não também. Traidor. Um cheio de confiança no amor que ele tinha por Jesus. Se levanta e diz, ó. Por ti darei minha vida. Quem foi? Pedro. A ideia de Pedro é, eu morro por você. Ele prometeu um tipo de amor. Prometeu ou não? Agora Jesus vem cobrar. Você prometeu que daria vida para mim? E você me prometeu um amor disposto a morrer. Um amor a não se esquecer de mim. Um amor a não se esfriar com pandemia. Quando você desceu nas águas do batismo, você diz, Senhor, se possível darei minha vida para o Senhor. Você prometeu a levar tapa por mim. A perder a vida por mim. A não se desviar quando tivesse apostasia. A não me abandonar. Quem vem para a igreja por causa de gente. Sai por causa de gente. Quem vem por causa de Jesus. Não. Sai. Pedro prometeu um amor. E entregou outro. Ele prometeu. Eu morro. E eu vou dizer, Pedro estava a certeza. Ele não mentiu. Tanto que ele corta a orenha de mal. Que ele está disposto a dar a vida ali. Pedro prometeu, mas não conseguiu entregar o amor que ele promete. Ele disse, eu morro por você. Mas na primeira oportunidade ele nega Jesus. Não é bem diferente de Judas, não. A pergunta que você tem que fazer é. O que levou Pedro a não entregar o amor que ele promete? Gente, se o camarada que anda com Jesus. Não consegue manter o amor que promete. Por que nós não devemos avaliar o nosso? Se pergunte agora. Qual é o tipo de amor que eu tenho por Deus? Porque Deus, acerca de seus filhos, ele só aceita um tipo de amor. Presta atenção. Se o seu amor pelo Senhor não for encontrado nesse tipo de amor que o Senhor espera. Seja ele maldito. Ao invés de te levar a um lugar de bênção no seu relacionamento com Deus. Vai te levar a um lugar de maldição. Tu me amas? Te amo, Senhor. Me diga como? Que tipo de amor você tem? Pedro disse, eu darei a minha vida. Dará mesmo. Pois eu vou te dizer uma coisa, Pedro. Você vai dar a vida por mim? Tô. Pois eu te digo. Que antes que o galo cante. Por três vezes. Você me negará. Você imagina a cara de Pedro? Não, eu estou falando que eu vou morrer por um homem. Agora ele fala que eu vou negar ele. As ideias. Como eu vou negar? Eu vou dar a minha vida por ele. Jesus. Só que veja. Que coisa interessante. O amor Jesus é tão singelo. Que em nenhum momento ele deixou de pastorear Judas. Quando viu e sabia desde o início que Judas era. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Jesus deixou claro. Um de vocês aqui é o diabo. Você consegue pastorear o diabo? Você consegue lidar com o demônio na sua equipe? Porque Jesus sabia desde o início que um dos doze era o demônio. A Bíblia diz. Um de vocês aqui é o diabo. E ainda assim ele pastoreou o cara. Te falar. Valorize. Quem tem um coração pastoral. Valorize seus pastores. Porque em boa parte a gente sabe. Esse camarada vai dar em nada. Mas a gente continua ali. Como Jesus. Isso aí. Que coisa interessante. Jesus sabia que Pedro ia trair. Jesus sabia que Judas ia trair. E em nenhum momento ele censura, critica. Ele apenas fala a verdade. Em nenhum momento. Agora sai daqui. Seus traidores. Ele fala assim. Eu só estou dizendo. Que um de vocês é o traidor. E que você vai me negar. Quando a Bíblia diz. Jesus diz assim. Me amas mais que os outros. Presta atenção no conteúdo. É que todos os outros disseram. Somos os traidores. Pedro disse. Eu não sou traidor. Então Jesus agora vem. Mete o dedo na ferida. E fala assim. Você ainda é melhor que os outros. Você ainda me ama mais do que os outros. Que não sabia se ia trair ou não. Você tinha tanta convicção. Que não ia trair. Então eu estou te perguntando. Pedro. Veja. Primeiro que Jesus vem para restaurar o Pedro. Que desistiu do ministério. E ao invés dele restaurar. Não tocando na ferida. Ele mete o dedão na ferida. Da traição. Fala assim. Você ainda me ama mais que os outros discípulos? Então a primeira pergunta de Jesus. Me amas mais que os outros. Quando Jesus diz isso. Você vai se lembrar. Que todos os discípulos demandaram. Inclusive Pedro. Eu fico tão maravilhado. Que se Jesus não ressuscita. E vem atrás deles. Nós não estaríamos aqui. Nós lembramos só da parte boa. Mas você vai se lembrar. Que todo servo de Deus. Alguma vez na vida foi rejeitado. Imagina Paulo. Paulo começa o ministério voando. Ele cai. Não sei se é do cavalo, do avião, do barco, do jato. Ele cai. E agora ele fala. Eu vou arrebentar. Eu sou o apóstolo que tem condição de pregar. Arrebentar. Porque eu posso chegar entre os gentios. E ele chega lá na igreja. Ele vai ser membro de banco. Mas um ano, dois anos de ser membro. Dói. Mas ele fica dezesseis anos. Você pega um cara do tamanho de Paulo. E põe ele no banco. Dezesseis anos. É para tratar o cara. Para piorar as coisas. Quando chegam os treze anos de ministério ali. Paulo questiona. Porque ele não prega. Veja. Se o pastor te manda embora da igreja. É triste. Não é triste gente. Mas se Deus te manda embora da igreja. Não te quero mais. Deus chegou em Paulo. Vai para sua casa. Que eu não te quero mais. Aí ele vai embora. Vai lá fazer a sua assinatura. E esquece o ministério. Paulo tinha que entender. O que é ministério. Ele não é autopromoção. Ele é autorebaixamento. No reino de Deus se cresce assim. Lá no mundo assim. Aqui quanto mais baixo você está. Mais alto você fica. A posição que Deus ama. É a que você viu aqui do Paulo Apoco. De todos que estava tão tremendo essa adoração. Que quando você vê uma adoração tão cristocêntrica. A sua vontade não é de subir na cadeira. Quando você está diante da beleza de Jesus. E ela é tão visível. Você não tem vontade de subir. Você tem vontade de se cavar um buraco. Se esconder e ficar ali ao pé dele e grudar. No lago. O verdadeiro adorador. Ele quer prostrar-se. Diz que não há clamor no evangelho. Não há romantização no evangelho. A romantização atrapalha o fervor. Porque ela faz você pensar. Que você é amado. E de fato você é. Mas ela faz você amar também seu pecado. Sua condição atual. Não leva ao arrependimento. Você não se dobra. Porque você fala. Então Deus me aceita assim. Não. Ele te aceita. Assim não. Ele diz. Vem. Mas deixa a mala do lado de fora. Vem. Mas deixa a mala lá. Mas quando você não tem a revelação de Jesus. Você tem uma revelação de um amor. Distorcido. Romantizado. Nem você. Trata seus filhos como você quer que o Senhor te trata. Pense comigo. Pedro. Você me prometeu amar mais que os outros. Se abandonou. Você ainda me ama mais do que a eles. Jesus está querendo dizer assim. Que raio de amor é esse? Que você me abandona e não quer voltar para o ministério. Você prometeu. Jesus agora está cobrando o amor que ele prometeu. Agora nós temos. Segunda coisa nessa pergunta interessante. A avaliação do tipo de amor. Esse é o ponto muito importante. Por quê? Quando Jesus vem e pergunta uma coisa. Pedro não responde. Te amo. Ou seja, a mesma pergunta. No nosso português experimental nós entendemos te amo. Pedro, tu me amas? Te amo. Mas na realidade Jesus pergunta uma coisa e Pedro responde outra. Porque veja bem. Existem vários tipos de amor na Bíblia. No Brasil o amor é amor. O cara vai para um hotel com a amante e diz que faz amor. Mas não está fazendo amor não. O cara transa com quem não conhece. Mas diz que está fazendo amor. Mas não está não. Na Bíblia quando se usa o termo amor. Você tem que saber qual amor ela está falando. Por exemplo. Nós temos na Bíblia. Famosismo são três tipos de amor. Mas são quatro. Então nós temos um amor na Bíblia chamado amor estorge. Nós temos na Bíblia um amor chamado ágape. Nós temos na Bíblia um amor chamado eros. E nós temos na Bíblia um amor chamado fileus. É o famoso filezinho. Então por exemplo. Os devassos amam usar amor eros como amor. Nós usamos a mesma palavra para tudo. Mas a Bíblia não. Quando Jesus pergunta para Pedro. Tu me amas? Ele nem usa a palavra amor. Ele usa a palavra Pedro. Agabe me. E Pedro não responde te amo. Porque Jesus não usa a palavra amor. Pedro responde. Senhor. Fileus me. Te explico. Amor estorge. Na Bíblia. É o amor familiar. De pai para filho. Filho para pai. Por isso que você não pode dizer. Por exemplo. Minha filha. Você quer saber quando um casal vai bem. É quando os filhos ficam com ciúmes dos pais juntos. Então você vai no shopping. A menina entrando no meio. Não. E eu quero ficar aqui no meio. Você está na cama. Ela vem no meio. Você beija a mãe. E fala. Hum. Que nojo. Quer dizer que o casal está indo bem. Mas isso é só por uma fase. Isso aqui me dava raiva. Porque eu tinha ciúme da mãe. Ai. Deixa a minha mãe. Eu falei. Arruma a mulher para você. Porque essa é minha. Então. Mas a. Ela perguntou. Papai. Quem você me ama. Porque ela morre de ciúme do pai. Quem você ama mais. Eu ou a mamãe. Coisas de meninas. Mulheres são competidoras entre si. Eu falei assim. Filha. O amor que eu sinto por você. É muito diferente do amor que eu sinto por você. Nem é chamar de amor igual na Bíblia. É chamar de amor familiar. Daí surge a palavra estorge. É o amor que a mãe sente para o filho. Que o filho sente pela mãe. Que o pai sente para o filho. E etc. Por isso que é um contrassenso. Violência familiar. Segundo tipo de amor que nós temos na Bíblia. É o amor eros. E esse é o amor sexual. Que nem é chamado na Bíblia de amor. Nós traduzimos por mais. Está ali eros. Eros é a atração física. É hormônio. E gente vai por mim. Hormônio não se converte. Tem uns que são até endemoniados. Eros é a atração física. Ai, quando o mundo usa o termo todo tipo de amor. Eles não estão falando de amor. Estão falando de todo tipo de sexo. Entenderam a jogada do diabo? É todo tipo de sexo vale. Na realidade. Isso não é amor. E nós temos um outro tipo de amor. Que é o fileus. O amor fileus. É o amor fraterno. Que você sente por um irmão. Por um colega. Por um irmão da igreja. Por um pastor. Pelas ovelhas. É o amor que quando você se conversa. Você tem. Por exemplo. Eu tenho um amor muito grande pelos latinos. O amor é tão grande. Que eu quase tocho para a Argentina. Eu disse quase. Mas é assim. Mas um pouquinho. Mas falta esse pouquinho. Quer dizer muito. Quando a Argentina perdeu esse aqui. Ligou para os nossos amigos argentinos. É pastor. Realmente. A Argentina necessita de um navivamento. Falei. Fica quieto. Que o Brasil não jogou ainda. Olha. Sabe. Eu fui para aquela. Sabe como é que eles me receberam? Lotado. Sabe como é que eles me receberam? Vamos receber o pastor Hernani. O estádio inteiro começou a cantar. Gente. Isso é uma falta de respeito. Brasil. Disse que se sente. O Senhor. Mas eu amo tanto é isso. Tanto é isso. Mas realmente eu tenho um amor. Muito grande. Pelos latinos. Mas é grande mesmo. E isso eu entendo que é chamado. Você pega amor pela terra do seu chamado. Esse amor fraterno. Esse amor filéus. Sabe que. Quando você sabe que Deus te chamou para algo. Queima o seu coração no seu chamado. Quem cuida de criança tem um amor por estar fazendo aquilo. Isso é o filéus. Amor filéus. Eu amo tanto aquele irmão. Amo tanto aquela irmã. Isso é chamar de amor filéus. E tem o amor ágape. Que normalmente a gente traduz o amor ágape. Como amor de Deus simplesmente. Na realidade a tradução do amor ágape. É amor sacrificial. Por que que nós traduzimos por amor de Deus? Porque é o único que pode ter da espécie. Alguém diz que mulher. Mãe tem amor ágape. Na realidade parece. Por que que mãe não tem amor ágape? Porque já tem mãe matando filho. Já tem mãe abandonando filho. Tem mãe sim que o amor da mãe é o mais parecido com o amor ágape. E tem mãe sim que se sacrifica por filhos. Mas nunca como Deus. Nem o pai. O melhor pai do mundo. Vai se parecer com Deus. Por isso que ele é o nosso pai. Que está nos céus. O seu pai. Nunca será como Deus. Olha. Daqui um pouco eu te conto a história disso. Quando Jesus chega. Pedro. Ágape me. Pedro prometeu ágape. Te amo de forma sacrificial. Pedro. Ágape me. Pedro não responde. Continuo dando a minha vida por você. Ele fala. Eu gosto de você. Ele fala. Fileus. Percebeu? Ora. Mas Jesus está perguntando uma coisa. Pergunta se você gosta. Pergunta. Você ama. Pedro. Você me ama a ponto de dar a sua vida por mim? Pedro fala. Eu. Você sabe. Eu te traí. Eu te abandonei. Então eu gosto de você. Jesus pergunta duas vezes. Ágape me. Pedro. Ágape me. Pedro diz. Senhor. Fileus. Mas na terceira vez. Jesus muda a pergunta. Aí ele diz. Pedro. Tá bom. Fileus me. Aí você vai ver que na terceira vez. Pedro sacou. Falei. Jesus está me tratando. Ele está lidando com a situação da traição. Aí diz que a Bíblia diz que Pedro se entristece. Entristece Pedro. E diz. Quer saber de uma coisa? Isso está sondando no meu coração. Então o Senhor sabe o amor que eu tenho pelo Senhor. Quem aqui? Não gostaria de amar mais Jesus do que ama. A ideia de Pedro ali. Quando ele se entristece. É que ele realmente percebe. Na avaliação. Que o amor que ele dizia ter. Ele não estava tendo. E isso choca Pedro. Todo mundo aqui pensa que ama a Deus como deveria. E quando o Senhor pergunta. Só tem um amor que Deus aceita de seus servos. É o amor sacrificial. E eu provo para você na Bíblia. Jesus disse que os seus servos que não abandonam a casa. Pai, mãe, bens, filhos. Tudo por amor a mim. Não é digno de mim. O que é que Jesus está falando? Eu só aceito de meus servos o amor a Gabi. É tão verdade que Jesus disse. Vocês serão traídos. Vocês serão mortos. Vocês serão assassinados por minha causa. O que tem de pastores. Veja. Só da igreja que nós cuidamos. São dezenas. Fomos oito pastores nesses dois anos e meio de pandemia. Que abandonaram. Não quero mais ser pastor. Está aqui. Saíram. Muitos chegaram no público. A partir de hoje eu não quero mais pastorear a igreja. Não, porque eu estou em depressão. Estou em angústia. Nós entendemos a dor dos pastores. Não é fácil. É ser humano. Mas Jesus não te mentiu. Ele falou assim. Você vai sofrer. Você vai ser traído. Você está disposto a entrar. Ninguém entrou nesse negócio enganado. Ah, eu agora sirvo Jesus. Então saiba que lá na escola você vai ser o mais odiado. Se tem quarenta funcionários. Um é o crente. Manda embora o crente. Ele não mentiu. Ele disse que você ficaria decepcionado com apostasias. Escândalos. Você vai ver gente que você confiava. Escandalizando. Você vai se decepcionar. E aí? Vai continuar firme? É nesse contexto que Judas diz. Em todas essas situações. Mantenha-se firme no amor de Deus. A palavra firme no amor de Deus é. O amor de Deus aqui é uma coluna. Vem a tempestade da apostasia. A tempestade da pandemia. A tempestade do escândalo. De quem você confiava te decepciona. Você pá, segura no amor de Deus. E a tempestade vai, 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 vai. E você continua firme nesse amor. Nesse amor. A pergunta é. Você está firme no amor de Deus? Jesus não mentiu para ninguém. Ele disse. Muitos viram em meu nome. Vão trair. Vão mentir. Vão ser falsos. Vão roubar. Vão abusar. Vão enganar. Então ele falou assim. Ainda assim. Você quer entrar nesse negócio? Eu lembro que quando eu estava. Indo para o noivado. Eu já ensinei meu filho a ter essa jogada. Eu cheguei para a minha nuvia. E eu disse a ela. Olha o seguinte. Eu sou obreiro. Eu não tenho estudo. Eu não tinha. Nem início da terceira série aos 19 anos. Eu disse para ela. Você está disposta a comer ovo? Só ovo comigo? Ô feijão puro. Feijão puro. Você está disposta a não comer nada? Não vai ter picanha. Você está disposta a padecer? Porque eu sou do campo. Eu não tenho nada para te oferecer. Não tem dinheiro minha filha. Você é estudada. É de uma família abençoada. O que é que você quer comigo? Você está disposta? Gente eu pintei o bicho para ela. Qualquer coisa agora é lucro. Pensa. Ela nunca reclamou de nada. Porque eu falei assim. Eu prometi o pior. Tudo é lucro agora que você vive. Então você chega para a menina e fala assim. Eu te prometo. Vamos montar no cavalo branco. Monta os dois no cavalo branco. Depois cai os dois no cavalo. Você promete uma coisa e não entrega. Gente o segredo do homem sábio não é prometer. É surpreender. Surpreenda. Não prometa. O problema de Pedro foi prometer. Senhor. Ai. Eu te prometo. Ai. A pergunta que é agora. Que tipo de amor você tem pelo Senhor? Um amor que não aguenta um tapa no rosto? Gente eu teria tanta vontade de contar tantas experiências minhas. Em alguns países fechados. Mas eu não posso. Mostrei vídeo aqui. Aquele vídeo que eu te mostrei ontem. Dos militares. Mostrei para um pastor. Ele pediu. Manda no Whats para eu ver. Rapaz quando eu vi estava no. No telão da igreja dele. Tive que ligar. Eu falei. Pelo amor de Deus. Tira isso aí. Que eu voto nesses países depois. É o tipo de coisa que eu nem posso falar. Tem países que eu vou pregar. Que eu não posso pôr nem foto. Aquela coisa tremenda. Eu não posso. Tem lugar que você vai por puro. 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 Puro amor ao voto. Ao chamado. Só porque você ama mesmo o Senhor. E esse é o negócio. Aí você ama tanto o Senhor. Que Deus levanta outro e recompensa daqui. Eu tenho uma esposa que nunca murmurou de nada. Eu tenho filhos abençoados. Porque a vida toda. Eu falo para eles. Podemos ter tudo. E podemos daqui um pouco não ter nada. A Bíblia diz que a igreja primitiva era riquíssima. Tão rica que eles compartilhavam os bens entre si. Mas de repente os imperadores começaram a tomar os seus bens. Você já leu isso na Bíblia. Você está disposto a qualquer coisa por Jesus. Ou você será o primeiro a negar Ele. Que tipo de amor você tem por Deus. Que não consegue frequentar um culto semanal no mês. Quatro cultos. Um culto semanal na semana. Quatro cultos no mês. Seis horas no mês. Seis horas a Deus no mês. Não há fervor em nós pelo Senhor. Não conseguimos vencer o pecado. Vamos conseguir vencer perseguição. O camarada não consegue vencer pornografia. Vai aguentar um tapa. Que amor nós temos. Arte. Olha para mim igreja. Arte o seu coração por Jesus. Pois quando a Bíblia nos chama para voltar ao Senhor. Ela usa esse amor. Ela diz. Voltem-se para mim. De todo o seu. Sabe a palavra de todo o coração ali. A palavra de todo o coração. É ardente coração. Deus não aceita um amor que não arde por ele. Em outras palavras. Como eu sei que o meu amor arte por ele. Vou te explicar. Estava viajando para Brasília. Sentou uma senhorinha do meu lado. E se sentar no meu lado. Se não tem Jesus. Pelo menos ouvir vai. Claro. Eu pergunto. Hoje em dia. Posso? Aí a senhorinha olhou para mim. Eu disse. Como é que senhora? Tudo bem? E de Curitiba. Eu percebi que ela era lá de cima. Pelo sotaque. Eu falei. Sim. E eu entrei na conversa. Já está fazendo aqui no sul. Tão de longe. Ela disse. Vim visitar minha filha. Que mora aqui. Casou com Curitibano. E tal. Ah é. E é. Ela trabalha de quê? Eu fui indo aqui um pouco. Ela perguntou para mim. Educada. Mas o senhor. Trabalha de quê? Eu falei. Depende da senhora. Ela. O que eu tenho a ver com o seu trabalho? Falei. É o seguinte. Eu sou um pregador do evangelho. Você só deixar eu trabalhar agora. Você só não deixar eu não trabalho. Ela falou. Como assim? Falei assim. Eu prego para quem deixa. A senhora deixa eu pregar Jesus. Ela falou. Pode. Falei. Agora eu vou trabalhar. A Bíblia diz que eu sou trabalhador. Esse é o meu trabalho. É de fato. Eu sou um evangelizador. Você só me dá dez minutinhos. Eu trabalho. Depois a gente continua a conversa. Ela falou. Pode falar, moço. Eu falei. Não. Vou fazer uma pergunta para a senhora. O senhor tem quantos netos? Ela falou. Doze. Quantos filhos? Seis. O senhor sabe o nome de todos os netos? Claro, né, moço? E a idade? É. Deixa eu ver. Bom. Ela foi me falando o nome de todos. A idade de todos. Os filhos. Mas de repente ela falou o nome do último neto. Começou a chorar. Ela chorava, chorava. Eu percebi. Aí não é voz profética. É percepção profética. É discernimento. Tive um discernimento de que aquele neto, de fato, era o neto que teve muitos problemas de saúde na família. E eu não vou dizer que foi revelação, porque ela falou. Então era fácil perceber. Então é percepção. Eu percebi que esse neto da senhora aí, tem um problema. E veja, a revelação tem hora que ela vem progressiva. Eu falei. É grande. Eu falei. Aí vem a revelação. A válvula no coração dele. Pôs três e deu errado. Como é que você sabe? Eu sou uma espécie de Chico Xavier. Aí eu falei. Eu gosto do Chico Xavier. Foi por isso que eu falei. Eu não sou nada de Chico Xavier. Mas como é que você sabe disso? Eu falei. Aí no início eu tive uma percepção. Agora realmente eu tive a voz de Deus. E ela chorava, gente. Chorava. Ela falou assim. Como que Deus pode falar para o Senhor? A Bíblia diz o seguinte, minha senhora. E lhes revelará os segredos do coração. E então entendendo isso. Prostrarão o rosto em terra. Sabendo que Deus está entre eles. Sabe por que Deus me revela os segredos dos corações? Para curar. Não é só para revelar. Eu falei. Sim. Todos os seus netos moram no seu coração. Ela chorava. Ai moço. Eu fico até ofegante. Eu falei. Esse é o ardente coração. A simples menção do nome de Jesus. Tem que destruir você. Eu nunca pedi. Para viajar o mundo. Eu nunca pedi para levantar um paralítico. A minha vida toda. Desde uma caixa de papelão. Era saber quem o Senhor era. Você pega a criancinha que veio no meu colo. Eu não sei se a mamãe veio. Estava com ela. A menininha. Acho que três, quatro aninhos. Se a mamãe estiver aí. Me dá um sinal para eu ver. É difícil. É tanta gente aqui. Nem a mão a gente vê. Ali a mamãe. Consegui ver. Olha. Quando você faz isso aqui. Entrega a idade. Meu jeitão. Agora você viu que eu sou o pai do Jean Lucas. A menininha veio aqui. E falou assim. Eu quero ver Jesus. Quantos anos tem sua menina? Três anos. E ela falou. Falei. Como você quer ver? Eu quero conhecer Jesus. Falei. Vamos fazer o seguinte. Vem cá. Senta no meu colo. Fecha os olhos. Ela está até dormindo ali no colo. Falei. Só tem uma maneira de você ver Jesus bebê. Fechando os olhos. Ela falou. Por quê? Porque ele é espírito. Bom. Isso é a linguagem de uma criança. E você começa a ver o coraçãozinho dela. A arte. 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 John Wesley chamou isso de dia do coração em chamas. Normalmente é o dia que você tem a experiência com o Espírito Santo. É quando ele queima o seu coração. É isso que Jesus reclamou para Pedro. Vou te explicar o que é o amor que Deus espera. Na época da Guerra Fria. Tinha acabado a guerra do Hitler e o resto do mundo. Os comunistas querem pegar o seu filão. E os capitalistas o seu pedaço do mundo. Então o mundo é dividido em dois blocos. Capitalistas e comunistas. A turma da União Soviética. E a turma do cara lá da Inglaterra. O Churchill. E o Roosevelt. Então boa parte dos Estados Unidos e Inglaterra pegam o mundo. Os capitalistas. A outra parte pegam os comunistas. A Rússia agora começa a promover. Patrocinar revoluções no mundo. Mal na China. Cuba com Fidel e Che Guevara. Na realidade Ernesto Guevara. No Brasil tentaram fazer isso também. Vocês conhecem um pouco da história. Mas ele. A Rússia patrocina as revoluções. Acontece um negócio. Cuba. Era uma ditadura militar. Mas era uma ditadura patrocinada pelos barões americanos. Então em tese tinha uma liberdade. Porque os Estados Unidos exigiam essa liberdade. Lá tinha igrejas. Do tamanho dessa igreja aqui gente. Igrejas poderosas. Ricas. De repente. Numa madrugada. Quatro horas da manhã. Ernesto Guevara. Ernesto Guevara. Que foi o ministro da economia de Fidel Castro. Invade em Cuba. Na realidade Fidel Castro já era um cubano. Advogado. É preso. Mas agora ele vem patrocinado pela União Soviética. A primeira coisa que Fidel Castro e Ernesto Guevara faz em Cuba. É proibir liberdade de culto. Ele manda fechar as igrejas. E se você pega livros como. Que contam a história do comunismo. Como da Bulgária. Torturado por amor a Cristo. Tem um filme maravilhoso. Você vai sofrer uns três dias lendo esse filme. Ou refúgio secreto. Bambus na China. Você pega lá o irmão em um. Aí você vai falar assim. Eu não sou crente. Aí você vai entender que não existe uma compatibilidade. No entanto. Preste muita atenção. Fidel Castro. Chega em Cuba. Em uma das histórias. De tantas. Testemunhadas em livros. Nós estaremos em Cuba pregando agora. Uau. Estou muito motivado. De fato. Muito mesmo. Muito motivado. Todo o país é aberto para o Evangelho. Contanto que você não espere voltar para casa. E quando nós. Recebemos esse convite. Ainda hoje. São um monte. Eu já falo para a minha esposa. Você já tem o sim e o amém para todos. Eu amo eles. Todos os povos. É o meu chamado. Se você pegar meu Instagram. 90% dos meus seguidores são latinos. Um pouquinho é brasileiro. Eu amo isso. Eu amo amar. Alguém disse. O senhor habla bien. Eu falei. Irmão. Não sei. Esforçado eu sou. Se eu hablo ou não hablo. Todos compreendem. O senhor já estudou alguma língua em Mala? É Mala português? O meu inglês é tipo Caraca? Eu não estou nem aí, meu irmão. Deus me mandou ir. Eu estou ali, ué. Que conversa é essa de ficar com o time dela? E se não tem a língua, eu oro em língua. O senhor interpreta. E eu começo a chacalar, parar. Algum já entende inglês. Outro entende português. Alguma coisa acontece. O cara mais doido que você ouviu no mundo agora é esse. Já entrou dentro de avião. Já comecei a orar em língua. E a mulher entendeu em turco. E se converteu. Eu estou pregando e oro em língua aqui no público. O cara vem das Filipinas. Me ouve. Em línguas. E vai lá e entende. Como se eu estivesse falando a língua dele. Não, não estava. No Peru, uma menininha de 4 anos saiu no meio da multidão. Eu acho que eu contei isso aqui naquele culto de 5 horas. Foi 24 horas, mas eu tive 6. A menininha saiu do meio da multidão. 4 anos de idade. E começou a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. Daqui um pouco vem um russo enorme. E ele fica vermelhão assim. Começa a chorar, chorar. Aí vem a esposa dele, peruana, e disse. Meu marido quer aceitar Jesus. E eu olhei e disse assim. Irmão. Quero reconhecer a Jesus. Dizendo o pastor. Ele não abre. Ele não. Então eu fui falar o meu inglês com ele. Se nem eu entendo. Eu falo zóis, unhas, ouvidos, orelha. Tudo com z. Bom, eu fui falar inglês. Ela falou, ele também não fala inglês. Eu falei, o cara vem chorando na frente. Não fala inglês. Não fala em espanhol. Como é que a senhora fala com ele? Eu falo em russo. Falei, mas ele quer aceitar Jesus. Ele entendeu o que eu preguei. Ela disse, nada. Agora ficou russo. Eu falei, mas por que ele quer aceitar Jesus? Porque tudo que o senhor está pregando. Essa menina está pregando para ele em russo. Mas ela não está pregando em russo. Ela está orando em línguas. Não, ela está falando em russo. Toda a igreja ouvia em línguas. Mas ela e o marido entendiam em russo. Se você não tiver uma percepção de amor a Deus, de fato. Você nunca terá uma percepção de, primeiro, quem você é. Amar a Deus é a cura da sua alma. Eu vou te dizer de novo. Você só será realizado, feliz, curado, completamente. Quando o seu coração arder pelo Senhor. A presença de Deus. Eu só consigo explicar ela assim. A presença de Deus. Me dá a verdadeira revelação de como eu sou amado. Quando Ele me visita. Eu tenho uma sensação que eu sou tão amado. Tão amado. Tão amado. Tão amado. Que nenhuma acusação do diabo pode impedir aquilo. Sabe, você pode até estar frio. Mas você não pode gostar de estar frio. É mal para você. A sua doença. Sabe, o problema da igreja. É o seu distanciamento do fervor do Senhor. E diz o Senhor, o meu povo se esquece de mim. Então, toda a Bíblia, você vai ouvir o termo. Voltem-se para mim. O Senhor quer uma oração fervorosa. Uma adoração fervorosa. Um povo fervoroso. Não um povo religioso. Mas um povo que ama. Escute o que eu vou te dizer. Deus não quer que você leia a Bíblia. Ih, estava tão bom até agora. Olha a loucura. Esse pastor bebeu. Vou dizer pior. Deus não quer nem que você ore. Deus não quer que você jejue. Mas Deus não quer nem que você venha em culto. Deus quer que você queira fazer tudo isso. Você tem que querer orar. Ele quer que você ame e buscá-lo. Ah, quem me dera morar na casa. Casa do Senhor. O pardal encontrou casa. Andorim uniu para si. Mas eu encontrei os teus altares. Ah, agora é a hora de louvar. Agora é a hora de ir ao culto. Ei, ei, ei. Agora é a hora de servir. Ele quer que você tenha um coração em chamas por Ele. Ele quer que você o ame de todo o seu coração. Não apenas faça. Mas ame amá-lo. Me ame. Me ame de todo o coração. Porque a sua cura. A cura da sua alma. É quando a presença dEle lhe invade. Então, Fidel. Chegou numa igreja. Como essa aqui. Com mais de cem soldados. E parou. Isso é muito comum na América Latina. Você chega e está cheio de militares. Se assim, inculto. Os militares estão tudo dentro da igreja. Se eu pudesse, eu mostraria para você. Mas não farei isso. Eu já vou esses dias em alguns deles. Mas mostrei o pastor aqui. É comum. Os militares, tudo ali. Daqui um pouco, Fidel sai do meio deles e vem à frente. E grita para o pastor. Cai até, predicador. Cai até. E o pregador continua a pregar ele. Cai até. Pegou uma menina. Cai até. Se não, mata a estreninha. Quando o pastor olhou e percebeu. Era a filha dele. Ele pegou a menina. Pegou a arma e pôs na cabeça da menina. Se você não se calar. Eu mato essa menina. A esposa ficou de pé. O pastor calou. A esposa gritou. Continua, meu amor. Continua. Então, enquanto ele põe a arma na cabeça da menina. A esposa cantou. A esposa cantou. Novo é. Novo é. Novo é. Novo é. Pá. Matou a menina. E o pastor continuou. Ele disse. Cai até. Se não, mato a tua esposa. Ele pegou a esposa. A igreja toda ficou de pé. A cruz está em mim. O mundo atrás de mim. A cruz está em mim. O mundo ficou para trás. A cruz está diante de mim. E o mundo ficou para trás. Novo é. Novo é. Novo é. Novo é. Novo é. Novo é. Pá. Matou a esposa. E toda a igreja começou. Estou seguindo. Nesse caminho. Sabe o que você está cantando. Cante então de verdade. E a pandemia. E o dinheiro. E os escândalos. Se me deixares. Vamos lá. Se me cercarem. Muitos perigos. Se me deixares. Os pais e amigos. Como é que faz nova aliança? Para trás não volto. Não volto. Você ama o Senhor. Pois eu quero que você tenha uma visão da bondade dele. É esse amor que ele espera de seus servos. Eu estava pregando. Eu sou meio arranhendo. Eu estava pregando na Colômbia. E a hora que eu sentei. Eu normalmente sento e deixo abaixar a euforia. Para você discernir. O que é mover. O que é euforia. E. A hora que eu abaixei os olhos. Eu tive uma visão. Visão é o que você vê. Revelação é o que você sente. A percepção da visão. Mas essa eu vi uma visão. Tive uma visão. Parou na minha frente. Um homem. Um fecho de luz. A hora que eu abri o olho. Eu vi e fechei os olhos. De dentro daquela luz. Uma multidão assim. Uma voz olhou para mim e disse. Diga. Diga. Sou ou não sou fiel. Diga se eu não sou. Uma caixa de papelão. Com mente. Diga. Eu disse. O Senhor é fiel. Ele falou. Se você me conhece. Diga o que eu mais gosto de você. Diga. Para mim é muito difícil falar de Jesus. Deus. Este é o entorno. Todo tempo. Todo tempo. Tu és tão. Tão boa. Com todo o fôlego que tem. Eu cantarei. Ele falou, me diga o que eu mais gosto de ouvir Eu sei o que o Senhor mais gosta de ouvir Então diga Que o Senhor é bom E a sua bondade Pobra para sempre Ele disse, é isso Sabe por quê? Porque a maior teologia do diabo é Deus não é bom Ele te deixou Ele permite isso Mas quando você diz, o Senhor é bom Você desconstrói toda a teologia do diabo Ele perde todo o argumento Por isso que o que Jesus mais ensinou é Deus é Pai Eu falei, é verdade, o Senhor é bom Então Senhor, me diga Me diga o Senhor, o que eu mais gosto de ouvir então Ele disse, eu sei Então diga Ele disse Eu sou Seu Pai Te amo Você terá um batismo da presença dEle agora E você vai ver o que é batismo com o Espírito Santo Vai vir o desespero do amor dEle agora E Ele vai reavivar seu coração agora Você perdeu o fervor, o amor por Ele Ele reaviva agora Cante mais alto que puder Eu cantarei da vontade de ter Eu cantarei da vontade de ter Quem pediu para você levantar Em Apocalipse 2 Versos de 1 a 5 Você vai entender que frieza espiritual Não é uma condição aceitável Ou tolerável a Deus É o pecado mais grave da Bíblia Escute bem isso Apocalipse 2 Apocalipse 2 Você gostaria de congregar na igreja de Éfeso Uma igreja perfeita moralmente Ali não tem os adutérios As fornicações das outras Uma igreja perfeita socialmente Mais do que isso Uma igreja perfeita ali Você vê? Doutrinariamente Você gostaria de ser membro da igreja de Éfeso Qual é o pecado dessa igreja? O maior de todos os outros E olha o que Ele diz Tens perseverança E suporta a prova por causa do nome Você sabe ser perseguido Qual é o problema dessa igreja então? Se ela é socialmente perfeita Moralmente perfeita Ela ajuda os pobres Doutrinariamente perfeita E não falta culpa Persevera Vou te mostrar Tenho porém contra ti o fato De abandonar O fervor O primeiro amor Então uma irmã Uma menina procurou Luciano Subirá e disse Pastor Ora por mim que eu estou em crise Luciano Muito amoroso Olhou para ela e disse O que você tem? Ela disse Eu perdi o primeiro amor Ele disse Então não é em crise que você está É em pecado Porque quando Deus vai lidar Com a sua frieza espiritual A sua falta de queimar o coração Pelo Senhor Olha como ele diz Continua o texto Lembra depois de onde caístes Olha para mim toda essa igreja aqui Não queimar pelo Senhor É queda Ele reconhece como caído Por isso que ele diz Levanta do que dorme Desperta dentre os mortos Mais do que isso Quando ele vai lidar com o frio espiritualmente Ele diz assim Aconselho que Volte as primeiras obras E se arre Então ele não fala Para você tratar um irmão frio Vem cá Manda ele se arrepender A falta de amor pelo Senhor É a quebra do primeiro mandamento Da velha aliança E a quebra do único mandamento Da nova aliança Que amar a Deus de todo o coração Você quebra tanto a velha aliança Quanto a nova aliança Não está ardendo pelo Senhor Diziam os discípulos no caminho de Emmaus Queimava o nosso coração Enquanto ele falava Jeremias disse Suas palavras queimam Davi disse que o seu amor queima Salomão comparou o seu amor ao fogo Que ateia e queima Mas pastor e Pedro então? Bom, Pedro decaiu do amor Ele realmente tinha noção do que ele ia fazer Ele tira a espada e vai para a briga Mas ele decaiu do amor Por que Pedro decaiu do amor? Porque provavelmente ele viu a perseguição a Jesus O Jesus humano fraco A cruz Ele esfriou A perseguição esfria a gente Mas não desvia O que desvia É a apostasia É o escândalo A decepção A perseguição Inicialmente você tem medo Mas depois ela te queima Então deixe-me te falar uma coisa O que fez você decair do seu primeiro amor? Vocês acham que avivamento é o que? O Senhor hoje Nós temos a visão de uma árvore seca Em muitos crentes Sem vida Mas a Bíblia diz Ao cheiro das águas Nem é ao gosto da água Está falando de chuva Porque a terra Anuncia a chuva Antes dela vir Ela exala o cheiro Dizendo Vai chover Então eu vou te dizer uma coisa aqui Talvez alguns Abandonaram esposa Abandonaram família Perderam emprego E a insistência no pecado Foi fazendo você decair do amor Talvez outros foram decepcionando Foram saindo da igreja Ele diz Agora eu não congrego Não sei crer Muita coisa fez você perder o primeiro amor Mas agora ao cheiro das águas A primeira coisa que você precisa fazer é Se arrepender de desprezar o Senhor Tratá-lo com desdenho Se você não tem um lugar de oração na sua casa Você está desdenhando o Senhor Desdenho da presença dEle Despreza Tratamos melhor o cachorro Do que o Espírito Santo Porque no cachorro Todo dia a gente vai lá Passa a mão Põe uma aguinha Põe a comida É desprezo mesmo Que a gente tem pelo Senhor Mas o Senhor hoje Olhe bem pra mim Ele não convoca somente essa igreja Aqui A extensão da igreja do Senhor em Londrina Ele convoca a sua igreja Voltem-se para mim Sabe o que é mais tremendo em Pedro? Que o sonho de Pedro era dar a vida por Jesus Quando Jesus vem Jesus diz Eu vou te dizer como você vai morrer por mim Você vai estender as mãos E morrer por mim com os braços abertos E Jesus agora vem dizer a Pedro como ele morreria Ou seja Eu tenho uma boa notícia pra você Que decaiu do amor Pedro teve um amor Fulgurante pelo Senhor Decaiu do amor Mas depois o amor aumentou Porque ele deu a vida por Jesus Ele morreu numa cruz de ponta cabeça Isso significa que você pode decair do amor Não é tolerável Mas o amor diminui Não é tolerável Mas ele também pode aumentar Eu lhe convido a incendiar-se E eu ministro agora Um batismo do fogo do Espírito Eu quero ouvir só o som do desespero do Espírito Em alguns corações agora Vamos ouvir isso Você vai ver quando esse fogo queimar e entrar E vai queimar tanto É o dia do ardente coração Você vai sentir uma ardência agora Espírito Santo Ao cheiro das suas asas Uma paixão por o Senhor Muitos terão uma visão de Jesus agora Você o vê agora Você vai vê-lo agora Meu coração Meu coração Queima por Ti Meu coração Diga pra ele Senhor Tem muito tempo que os meus olhos Não choram por Tua presença Então ele diz Lembre-se quando você chorava por mim Das suas primeiras experiências Esse é o verdadeiro batismo de fogo Meu coração Queima por Ti Eu só quero de nada mais Mais alto O choro mais desesperado de uma criança é de fome O que vai manter a igreja de pé É esse fervor É nada mais Levante-se minha noiva Diz o Senhor A igreja do Senhor Nada além de Ti Deixa ele lhe queimar agora Queima Nada mais E nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti Só quero a Ti E nada mais E nada mais Nada além de Ti Espírito Santo Espírito Santo Começa a batizar agora Você vai ser convidado Você vai ser convidado às madrugadas com Ele Você queria isso? Pois o Espírito Santo agora Ele vai te levar aos pés de Jesus E você vai ver que quando a presença vem Vem um Espírito Batismo de alegria Vem um Espírito Santo De vontade de regozijar De saltar com Ele De dançar com Ele De amá-Lo Sinta o temor dos montes Ouça um ecoar do mar Quando o povo se levantar Pra adorar com Ele Esse é o tempo da igreja do Senhor Essa é a geração dos que buscam É a geração dos fervorosos Onde está a igreja poderosa? Ouça as vozes Vamos lá vozes Quando o perdido encontrar Jesus Cristo salvador Em nações O Brasil está chegando A igreja está vindo com poder Aqui é uma igreja Apaixonada pelo Senhor Vamos lá Vamos Só quem é apaixonado Queima de paixão e alegria Sou de esperança Vai nos dançar Ao rei Agora Abra Abra o coração E deixa a música É isso que cura É isso que cura a sua depressão É isso que cura a sua ansiedade Essa dança cura doenças Cura câncer Cura diabetes Cura artrite Vamos A alegria dele é sua cura Abra o coração E deixa a música É isso que cura o Senhor Recoa Por toda a terra É isso que cura o Senhor Som de esperança Som de crente Úmido Faz-nos dançar Ao rei da glória Nem alguns pais Me pedindo permissão Se pode deixar os filhos Virem à frente Podem deixar Eles entendem O que o Senhor Está fazendo aqui E você também Vamos começar do início Sinta Vem aqui Sinta O tremor Do sol Vem aqui Como os santos A louvar Sinta aqui E as nações Em um socorro Toda a terra Restaurar Vem judeu Vem judeus Que está movendo Entre as nações Com o seu poder Jovem de negros Adorando Os céus Então se abriram Os céus Os céus Então se abriram Os céus Então Os céus Os céus Então se abriram Pra Jesus Cristo Rei Que veio Vamos igreja Abra o coração E deixa A música Ecoar Esse é o som De esperança Salte Faz-nos dançar Abra o coração O coração Abra o coração E deixa A música De dor Por toda a terra Som de esperança Som de juízo Faz-nos dançar Ao fim da glória Deixe-me te explicar isso Eu vou te explicar porquê Eu pedi o Paulo para cantar essa canção de misto, de devoção e alegria O diabo odeia a nossa alegria Na realidade a alegria dele É a nossa ausência de alegria em Deus Então o diabo rouba toda a sua alegria Visto de amor pelo Senhor Tem que ser Motivado pela sua alegria dele Vamos, ore línguas por três minutos Continue os instrumentos da catecada Ele agora vai batizar as crianças com o Espírito Santo Ninguém, todos em línguas agora Todos em línguas Agora cáncer vai sair Doenças vão sair Ele vai batizar com todos os proféticos Crianças, abrem a boca e comecem a orar em línguas agora Vamos lá Essa é a nossa festa É a festa do Espírito É a festa do Espírito Vamos, igreja do avivamento Enche-se do Espírito agora Enche-se do Espírito agora Sejam cheios do Espírito agora Sejam cheios do Espírito agora Cheios do Espírito agora Cheios do Espírito agora E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Eu quero todos os dias, professores de crianças, juniores e adolescentes Ministrem o Espírito Santo sobre eles aqui agora Todos serão cheios do Espírito Vamos papais, professores Ministro, impõe as mãos Para que eles sejam batizados com o Espírito agora Eu vejo Deus e está morrendo Entre as nações com o seu poder Jovens e velhos adorando E o que? Os céus então se abrirão Os céus então se abrirão Grite isso Os céus então se abrirão Os céus então se abrirão Os céus então se abrirão Jesus Cristo o fez que vem Nada o coração me deixe a música E voar por toda a terra Som de esperança Som de esperança Som de esperança Faz-nos dançar Ao rei da glória Abra! Abra! Abra o coração Me deixe a música Ecoar Por toda a terra Como sou Sante Esperança Olá meus queridos, aqui quem fala é Hernandes Santos Sou pastor, sou professor no Instituto Sabedoria e Graça, e é disso que venho falar de você agora. Tem muita gente que tem muita vontade de fazer teologia, de concluir um curso embaixarelado em teologia de dois, três, quatro anos e etc. Mas é muito difícil, ainda mais se tratando que você tem que ir lá no curso, disponibilidade de horário e vem as questões de valores. Eu fiz um levantamento por alto dos valores mensais de um curso livre de teologia. Fica na média de R$ 500, R$ 600, R$ 700, R$ 800 por mês que você paga durante todo o curso. O que nós fizemos? Disponibilizamos uma maneira de você fazer um curso. Eu dou essas aulas no sistema EAD, o curso está todo ele pronto, são dois anos de disciplina, ou seja, você faz um ano e depois tem que fazer uma rematrícula para o próximo ano, no caso, dois anos de disciplina, com conteúdo de bacharel em teologia. Olha o valor que você paga anual no curso, são dois anos, R$ 460. Eu já vi gente terminar o curso em três meses, quatro meses, etc. Aí você abre a matrícula para o segundo ano do curso. São dois anos com conteúdo de bacharel em teologia. É R$ 460 ano, entendeu? Por ano. Gente, R$ 460 não equipara a parcela mensal de um curso comum livre em teologia. Um curso comum livre em teologia, a média é de R$ 500 para mais, por mês. Então você vai fazer R$ 460 o curso e eu estou dando a aula para você com o conteúdo de bacharel em teologia com o sistema EAD. O que é sistema EAD? A gente tira tudo aquilo que é por menores e vai direto ao ponto. Então tem aula de uma hora, tem aula de meia hora, tem aula de 15 minutos, tem aula de 20 minutos. Ou seja, tem todas as aulas da teologia sistemática e o certificado chega na sua casa se formando no Instituto Sabedoria e Graca. O que você pode fazer agora? Você vai entrar no site sabedoriaegraca.com sabedoriaegraca.com e você vai se inscrever no curso, passa o seu cartão, tem bandeira de cartão que faz até em 12 vezes, tem bandeira de cartão que faz em 10, depende muito da sua bandeira. E aí você vai participar e fazer o curso conosco, sabedoriaegraca.com curso de teologia, curso livre de teologia com conteúdo de bacharelado em teologia. Espero você como meu aluno no Instituto Sabedoria e Graça. Entra no site sabedoriaegraca.com Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.